Rio Piranha continua aumentando, passando aqui na cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Hoje é 10 de 4 de 2023 de abril. O volume de água está muito grande passando aqui na cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Passando aqui na ponta. Atravessar aqui a ponta para ver do outro lado. É água, é água. Eita lapada d'água. Cada vez tomando mais água. Aqui vai para Barrajão, Armando Ribeiro Gonçalves, em Açul. As areias devagarzinho estão se sumindo. Um...